Conhecer-te O que estás a fazer? Nada! Estou... A pensar em construir o dimensionador e salvar os universos Estás nervosa por ires conhecer o Ratchet? Que? Sim Ele é simpático, prometo, e qual... Olá Ratchet, sou o Ratchet Prazer em conhecerte O que estás a fazer? Nada! Estou... A pensar em construir o dimensionador e salvar os universos Estás nervosa por ires conhecer o Ratchet? O que? Sim, deixou-te um pouco Ele é simpático, prometo E quando construirmos o dimensionador, ele vai ajudar-nos a encontrar o doutor Nepai Certo? Olá Ratchet, sou o Ratchet Prazer em conhecerte O que estás a fazer? Nada! Estou... A pensar em construir o dimensionador e salvar os universos Estás nervosa por ires conhecer o Ratchet? Ih! Sim Um pouco Ele é simpático, prometo E quando construirmos o dimensionador, ele vai ajudar-nos a encontrar o doutor Nepai Certo Parece que a nossa aventura está a acabar para vocês Vocês os dois e o doutor Nepai Vão voltar para a vossa dimensão num instante? O que é que eu chaste? Os instigadores já estão à venda Oh, adoro um bom lança-missis Tens de reventar com mais mauzões para poderes melhorar essa Aumentar o nível de uma arma desbloqueia mais células Tens de reventar com mais mauzões para poderes melhorar essa Tens de reventar com mais mauzões para poderes melhorar essa Desculpa, não há células abertas aqui Tens de reventar com mais mauzões para poderes melhorar essa Mimente com o melhoramento Tu me restes Sem o belo do Raritânio não há melhoramentos, docinho Tens de reventar com mais mauzões Tens de reventar com mais mauzões para poderes melhorar essa Vou ter saudades tuas, amorzinho Deixi O que é que... Ah, olá Olá Sim, olá Eu tenho o Clank Ah, amigo Eu estou bem, Ratchet Na verdade, estou a começar a gostar de uma nova visual Para que conste, eu já o encontrei assim Então, eu sabia que não ias magoar o Clank Tenho quase a certeza que tu és eu Espera, porque tens tanta certeza de que não és tu que és eu Bem, quero dizer, vá lá Eu... Não fazes ideia Sim, não faço ideia Oh, desculpa Ribbit, esta é... Kit Tenho estado ansiosa por te conhecer Ah, eu também Ah Suponho que seja a hora de resolver esta confusão Tu queres... Hum... Obrigada Doutor Nepali Esta dimensão adora-me o quê? Os meus problemas até se entregam a mim Quantas vezes venceste este tipo? Não as suficientes Posso tentar? Estás à vontade O que estás a fazer? O que está a fazer? Comparece? Sim Não as suficientes O que está a fazer? 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 A partir de uma das suficientes É a inscrito O que está o suficiente A gente vai se esparpar o centro da planeta! Pronta, gente? Pronta! Mostra o Lombax! Ainda bem que não perde nessa dimensão! A gente vai se esparpar o centro da planeta! A gente vai se esparpar o centro da planeta! Vim, 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 Vim! Pronta, kids! Pronta! Outro Lombax! Ainda bem que não perco nessa dimensão! Iswell, vamos ver! A gente vai se esparpar o centro da planeta! Você acha que é tão forte? Vamos lá a aquecer as coisas Por que é que os louvaques são tão adaptáveis como são irritantes? Ai, eu já dei Deixa-me gozar o meu reinado Isto não está com bom ar Eu trato disto, está su... Por que é que os louvaques são tão adaptáveis como são irritantes? Ai, eu já dei Deixa-me gozar o meu reinado Isto não está com bom ar Eu trato disto, está tudo bem O que é que fizeste ao livrador? Não quis ir com ele Porque eu sou uma Sim, claro que é por definição É isso aí Será que eles são tão aptos? Sim? Não pode ser Ação para o chão Vá, não pode ser 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto